tudo bem com vocês espero que sim como está tudo bem mais um vídeo para o canal para você que é novo está chegando aqui agora nosso cantinho não se esquece de se inscrever de compartilhar esse vídeo que vocês vão também ajudando muito outras pessoas está visualizando o meu vídeo e compartilhar com seus amigos aí amigas né pessoal então vamos lá meus amores para mais um vídeo cenário aqui ó diferente eu não filme eu filmei aliás é um vídeo antes né do meu terreno que eu ganhei minha mãe o terreno tinha um pé de água um pé de manga bem grandão e só no mato mas só que a memória do meu celular encheu e aí eu apaguei ou foi no outro celular acho que foi no outro celular porque não nesse ela agora não tá então acabei perdendo né o o vídeo e aí aqui só deu para mim postar eu vou estar postando para vocês a imagem só vai dar para mim mostrar para vocês a imagem do meu terreno né que eu ganhei que eu vou construir uma casa para mim é eu vou estar mostrando tudo para vocês essa a obra né é da minha casa aos poucos porque a gente não vai fazer tudo é todo mundo sabe que vai fazer a obra demora anos quando se tem dinheiro é uma coisa rápida e fácil né mas quando a gente não tem que a gente pouco a gente vai continuar aos poucos né então vou dar mostrando para vocês é a construção da minha casa e tudo certinho né quem for me acompanhando aqui no canal é vai estar vendo e pessoas que vai chegando mais vai estar crescendo a nossa casinha né meus amores então é isso e eu vou estar mostrando tudo certinho para vocês e pessoal é tem algumas imagens que eu vou estar mostrando vocês vão ver as imagens é isso não tem muita coisa não é porque só vim aqui só para mostrar para vocês porque tipo assim como eu tô trabalhando essa forma na plataforma de youtube é eu tenho que falar também mostrar o meu dia a dia minha vida e o que eu tô fazendo né então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês para você ficar mais ligado aí no que está acontecendo e muitos estão torcendo por mim né e aí Se inscreva no canal Então pessoal, esse cenário aqui é diferente Estou construindo a minha pequena casa Meu marido plantou os coqueirinhos aqui Outra ali, os pés de babosa ali Que eu vou arrudir aqui no muro Vou fazer um muro E a fossa já está feita, como vocês podem ver Chegou a areia O negócio já é para construir Ali é para botar caixa d'água E as matérias de trabalho do meu marido Vai fechá, ele não é banheiro não É um deposito E aqui é o alicerce da minha casa Vai ter dois quartos, uma cozinha Um quarto de suíte Uma suíte Uma área de serviço e a área da frente A área de lazer E o terreno é esse É o terreno que eu ganhei E ali não terminou ainda não O alicerce ainda vai crescer mais a casa um pouco Porque eu achei muito pequeno Então eu pedi para o meu marido crescer mais um pouco Ali vai crescer mais a casa para frente Ali vai ter aquele troncozinho E vai crescer mais a casa E vai crescer a sala também Porque eu achei muito pequena E quando ele estiver Fazendo mais coisas Eu vou estar trazendo aqui para vocês Então o vídeo é esse, meus amores Não é muita coisa não para falar Então meus amores, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Né, desse vídeo Não se esquece de se inscrever De dar o like Compartilhar De ir lá no meu Instagram Dar uma olhadinha, né Que lá eu vou estar postando meu dia a dia E é esse Beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo